Fala, cavaleiros! Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sentency Awakening. Hoje eu vou trazer pra vocês uma buildzinha que todo mundo já pensou em fazer, mas nunca fez. Não sei porquê, eu também nunca fiz, mas o inscrito falou, Lau, eu te desafio a fazer a build dos irmãos do leão, os irmãos da águia? Não, águia não, marinho de águia. Peraí. Os irmãos Aiolos e Aiória. E, brother, foi a melhor coisa que eu fiz. Além do meu Aiolo estar dando, tipo, 500k em cada flechada, o Aiória, mesmo sem estar numa comp que não tem controle nem nada, tipo, moleque, o Aiória não cura. Só que, né, eu vou trazer duas partidinhas aqui, três partidas, não sei. Eu perdi, mas foi divertido, entendeu? Não vou ficar postando só vitória, porque, pô, não faz nenhum sentido, tá ligado? Mas as outras lutas que eu fiz, tirando essas do vídeo, brother, foi absurdo. Nossa, foi, foi, nossa, vocês não estão ligados, entendeu? Então, ó, tô fazendo esse vídeo aqui direto da nossa live. Essa semana tá rolando o Jamiel, então a gente vai assistir o Jamiel daqui a cinco minutinhos. Então, tipo assim, faço live todo dia, sete horas da noite, no meu segundo canal. E o Jamiel começa dez horinhas, então eu tô assistindo aqui junto com a galera. Se você quiser vir, o Dante tá nesse Jamiel. Eu espero que, quando você estiver assistindo esse vídeo, o Dante ainda esteja no Jamiel, né? Porque esse vídeo aqui vai sair algum dia, eu não sei qual, lá pra quinta-feira, quando o Jamiel já tá terminando, que é na sexta, no caso. Então, espero que vocês venham acompanhar, valeu? Quem puder deixar seu likezinho aí pra dar aquela força, comenta aí, cara. Então, gente, espero que vocês curtam o vídeo, tamo junto, valeu, falou, yeah. Deixa eu ver, eu posso acelerar meu moleque aqui e levar o Araia dele rindo, né? Tentar, na realidade, né? Deixa eu ver. Pera aí, se ele não estiver usando a cruz, a defesa é magra. Ó, 300 de defesa. O mais que ele tem um Tanatan... Eu acho que o Araia é melhor. Não, pera aí, eu não dou status negativo nenhum no Araia. Então, ele só vai ficar batendo em área e, tipo... Né, é isso aí. Gente, acho que eu vou no Tanatan. Eu só preciso bater 120 mil. Só isso. Só isso. Vamos lá, Yolos. Mais de 120, hein, papai? Tá comigo. É você. Ó. Vocês não entenderam, gente. Eu fiz isso aqui de propósito, entendeu? Era só pra eu tirar esse casaco de Papai Noel aí e botar armadura no Ayora, né? Pra ficar bonito, né? A comp dos irmãos, não sei o quê. Né, pá? Irmãos médicos. Deixa eu colocar aqui, ó. Ocultar. Aê, ó. Pronto. Agora sim. Agora sim, moleque. Vamos lá, vamos nessa. Dá nada, dá nada. Os dois fizeram medicina. Vamos lá, agora vai. Confia em mim, cara. Não, papo 10. Agora, tipo assim, não tem como curar, tá ligado? Agora, vou banir a Junizinha aqui, né? De novo, porque realmente... Sorrento? Então é por isso que os caras falam que platina, ouro, é tudo terra sem lei, né? Ó o bando, cara. Valeiro, gostei, gostei. Ai, meu Deus. Feio. Tô me sentindo até culpado de ter banido a Juni, cara. Pô, podia ter banido o Kiki do cara, tá ligado? O It de Hydra, sei lá. Pra ser bem sincero, aqui a gente já perdeu. Calma aí, calma. Vou levar aquele... Aquele Yoga ali, né? Que ninguém merece. Deixa eu ver, calma. Se o Thanatos dele não tiver muita defesa... 60... Probre, talvez agora vá. Tá ligado? Pelo menos do Ioria, ele vai puxar um ataquezinho maneiro. Porque o moleque tem 10 mil, tá ligado? Então, tipo... Gente, o que que eu foco, cara? Yoga ou Thanatos? Fala comigo. Eu... Preciso... Não, mas ele pode ficar me controlando, né? Eu podia tirar a primeira vida do Kannon, né, cara? Yoga? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Caraca, velho. Tava muito querendo dividir o Aiolos e o Poseidon, né, cara? Calma, calma. Eu nem tenho Poseidon. Então, meio que... Ah, não. É, deixa... É, vai dar no mesmo, né? Caraca, tá, tá. Vamos nessa, vamos nessa. Quanto de ataque que o Aiolos tá pegando aqui agora? Mais 7 mil. Agora eu acho que ele leva o Thanatos rindo. Então, tipo, a minha próxima flechada vai... Vai ser interessante, cara. Lau, faz Aiolos com Narciso. Na hora do reparo ele tá com zero de vida. É genial. O problema de eu fazer isso é que meio que... Nas primeiras flechadas ele vai dar zero de dano, né? E vai demorar também pra ele, né, ficar com zero de dano. Peraí, eu tô de pau dos deuses? Ah... Não, tava de... Ué, por que que eu não... Ué, por que que eu não... Tipo... Não entendi... Tá, 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 né? Sei lá, sei lá. Eu tava com o pensamento. Pô, tô com o meu esconder aqui, né? Vou esconder ali o Shun só pra ficar na... Acho que foi aquela gritaria. Quem é o foco? Quem é o foco? Aí eu foquei e deu ruim. Mas tudo bem, tudo bem. Gente, eu acho que eu vou esconder o Aiolos aqui pra eu dar mais uma flechada, entendeu? Né? Esse canon aí, sei lá. Então meio que... Né? Ih, ele botou reviver, não botou? É, papai, então, né, cara? Cara, por que que eu tô fazendo isso? Quanto que o Aiolos tá perdendo de ataque aqui? Tá perdendo 3 mil. Caraca, moleque. É, papai, bagulho. Tu não vai fazer isso. Tu... Caraca, moleque. Ué. Deu um ataque extra pro canon pra ele dar uma... Corrente circular! Tá, tá, né? É, isso aí. Cara, eu acho que eu vou tirar a primeira vida do canon. Tá ligado? Eu acho que dá pra tirar, não dá então? Nem assim conseguirá o fim. Peraí. Ele não botou ricochete. Ah, meu amigo, por favor, você não fez isso. Ah, não, cara. Qual a necessidade de você botar? Olha esse cara. Olha a carinha dele, manê. Assado L limitado. Meu nome, para. Ele não... Não. Ele não fez isso, cara. Ele... Ele não fez isso. Poderá resistir ao ataque do Sagitário? Já tirei a primeira vida. Agora é só Tio Coplau. 200 mil. Magro, mas... Vamos parar pra pensar agora o seguinte. Agora, minha hora ganhou mais 3 mil de ataque. Ele tá com 13 mil, meu parceiro. Eu posso simplesmente bater com o meu molequinho e dar zero de dano. ou estourar todo mundo com a Ioria. Eu acho que vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Então... Corrente circular! O quê? Ah! As presas do leão. Ah, não, mas não tem controle, cara. Não tem controle. Não tem... Não tô entendendo. Meu nome, não interessa, cara. O moleque tá com pérola de naga e 13 mil de ataque. Não tem como. Não tem... Vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. Relâmpago de plasma! Como? Eu ainda não terminei o... Como é essa, hein? Devotar o poder divino. Calma. Ele veio de... Saguinha. Saguinha. Já é, já é. O Saga eu já vou mandar pro mundo... Melhor não, né? Acho que é melhor eu mandar o... Espera aí. Esse hip não está o quê? Fum? Fum? Ah, não. Então vou deixar aí, pô. Não, tá tranquilo. Vou levar o Saga, né? Porque, tipo... Saga é meio, né? Reparado o bagulho como. Sacou, né? Então, ó. É, meu parceiro, eu falei, cara. Aiolos nunca decepciona. Nunca decepciona. Vamos lá. Vamos lá. Próximo que eu vou levar ali agora... Será que ele vai vir no Aiolos? Só porque ele ficou com medo. Olha a flechada de mil por cento, hein? Ah... Tá, né? Tá, tchau. Segura, hein? Ó! Ó! Dozentos milhões, moleque. Papo 10. Eu ainda tenho o Afrodite, cara. Um Afrodite e um sonho. Porque o Ayora nem conta, né? Coitado. Mas, né? Tipo... Vamos lá, gente. O Ayora tá com quanto de ataque aqui agora? Moleque, o Ayora tá com... Gente, eu sei que não faz sentido, mas eu vou bater com a Ayora, tá? Porque... Amanhã sai o vídeo. Como chegar no farelo 2? O que que aconteceu? Gente, eu vou ter que esconder aqui o Afrodite porque eu tô com muito medo, cara. É que eu não confio muito no Ayora, não, cara. Aí você vai comer. Dá nada, dá nada. Vamos lá, ó. Pronto. Ayora, tanto faz, tanto faz. É isso aí. Ih, magro. Magro. Ah lá, eu vou dar um tapinha com a Ayora, né? Só pra, tipo, desestabilizar o cara. E agora é só finalizar com a Afrodite e, né? Tentar, na real... É mesmo. Calma aí. Peraí. O meu Afrodite conseguia tancar aquele dano ali, mas agora não. Eu tô desesperado, cara. Eu tô desesperado. Me desculpa, eu tô desesperado. Aquele, aquele dano anterior, ele conseguia... Esse aqui não, papai. Perdemos, perdemos. Puxa o Ayora. Não, talvez o Afrodite consiga. Um, dois, três, quatro... Não, dois, dois. Dois, cara. Confia em mim, gente. Calma. Por favor, calma. Calma, 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 calma. Temos aqui um Ayora com 13 mil de ataque físico. Full perfuração. Meu parceiro, olha isso aqui, cara. Pe... Nobre. Por favor, cara. Não... Por favor, ó. Deixa eu fazer a introdução aqui do vídeo, tá, gente? PC desligou, mas é feio. Tomara que não desligue no meio do Jamiel, né? Tchau, 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 tchau